Cheios de pessoas, trabalhadores, que ainda não conseguiram voltar pra casa. Estou aqui ainda tentando não mais voltar pra casa, mas voltar pro trabalho novamente. Qualquer tentativa de sair do lugar era frustrada. A van virou dormitório. Boa noite. O jeito é dormir. Pois é, dormi e esperar, né? Estamos aqui ilhados. Ilhados e às escuras. Muitas ruas da cidade ficaram sem luz. Nos aeroportos, os aviões não decolaram. E não só por causa da falta de teto. O voo não saiu aparentemente porque a tripulação não conseguiu chegar a tempo. O turista americano, que teve que voltar pro hotel, ficou impressionado com o que viu pelo caminho. Muitos carros parados, muita água na cima da rua. Faltava pouco para amanhecer, mas a cidade ainda não estava pronta para o dia que ia começar. Neste trecho da Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro do Rio, as seis pistas centrais se transformaram num rio. O canal do Mangue, que deságua na Baía de Guanabara, transbordou. Carros tiveram que ser abandonados. Conscientes do caos, essas pessoas saíram mais cedo de casa, na tentativa de não perder o trabalho. Era a preocupação também de seu Walter, de 75 anos. O problema é que no caminho tinha um bueiro, sem tampa e encoberto pela água. Estou em pânico, né? Ainda mais depois que o sangue está correndo. Aí a gente fica mais em pânico. Estou tremendo. Professor Gustavo, no caso desse senhor, que se machucou caminhando, estava sangrando, ele próprio disse, o risco ainda é maior, né? O risco é enorme, de pegar diversos tipos de doença. Era bom que ele até procure um médico depois, se vacine, para evitar que isso se transforme num problema maior. Muito bem. Eu queria retomar aquele ponto do plano de contingência que o senhor mencionou, para falar de um aspecto em particular. Vimos há pouco aí o secretário de Saúde de Defesa Civil, Sérgio Couto, informando que 60 homens da Força Nacional de Segurança, portanto, a esfera federal, chega... A contingência que o senhor mencionou pode englobar, inclusive, a esfera federal, extrapolando o nível municipal e estadual? Claro, um plano de contingência, ele pode, deve até, utilizar as três esferas, municipal, estadual e federal, não só de recursos humanos, como também de recursos materiais, ou seja, são tratores, são caminhões, são reboques, são guinchos, etc. Podem ser, devem ser distribuídos estrategicamente pela cidade, para num momento de crise, serem utilizados para facilitar o, minimizar o transtorno da população. E há instrumentos, materiais, equipamentos, logística, de que só a esfera federal, por exemplo, dispõe, na comparação com o...